Salve, salve rapaziada, se você chegou até aqui já sabe né, você é um apaixonado pelo futebol distrital viu, pelo futebol amador, futebol de vásia, rapaziada do Brasil, Portugal, Europa, todo mundo assistindo esse jogão viu, quero ver viu, jogo de verdade viu, Pedro Olhense, líder da Série A com 24 pontos, imprensa com o sexto colocado com 9, 9 pontos do Real para as fêmeas, que é essa equipe aqui do professor Batista viu, estamos juntos fechadão, um bom jogo para todos, equipe já já entrando em campo, jogo de verdade viu, a missão, logo em breve as equipes entrando em campo, e aí o pessoal do Pedro Olhense, entra homenageando o jogador, homenagem ao jogador Bernardo. Campeonato distrital, dado a pontapé inicial, autoriza o árvore, daqui para frente agora é só jogo viu, jogo de verdade, é o futebol de vásia de Portugal meu amigo, aqui é assim viu, aqui é diferente, tem suas particularidades, se assemelhando muito com um futebol profissional, e estamos acompanhando, você acompanha, opa, já chegou, chegou duro, opa, foi de um lado, foi de outro, e agora professor? Perigosa, essa bola é perigosa viu, Tira a bola, 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 Ahhhh! Ahhhh! Booooooool! Abre o placar, equipe do Real Brasfemes, meu amigo, essa bola estava perigando viu, estava perigando, faz o gol a equipa, tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola! Ahhhh! O Real abre praticamente aos 7 minutos de jogo, olha a bola, olha a bola, mais um contra-ataque, mais um ataque, olha a bola, fez a finta, clareou, pega o goleirão Vasco, saída do jogador Rogério, olha a bola mais uma vez, Real, clareou! Gol! Gol! Faz o segundo gol, a equipa do Real Brasfemes, surpresa não viu, meu amigo, pelo que falou o professor Batista, Rogério, olha a bola mais uma vez, Real, clareou! Gol! A equipe veio para isso viu, estamos aqui mesmo em cima aqui da torcida do Real viu, bom público, para prestigiar, Real Brasfemes 2, Pedrulha jogando em casa 0, Pedro Cruz, camisola número 17, de olho na ferinha viu, jovem equipe do Real, Pedro Cruz, a bola é para ele mesmo! Pedro Cruz na bola, vai na dividida, já tinha gente para lhe ajudar, olha só! Thiago recupera, levanta a cabeça! Meu amigo, ainda em posse de bola do Pedrulha? Não! Já recupera a bola, o jogo está eletrizante, está um baita de um jogo, meu amigo Real na bola, vai na dividida, jogo está pau a pau! Pediu falta, o Gilson deu em cima do joelhador André! Toca, toca errado, não pode, Carlos, levanta a cabeça! Pedro Cruz é o nome da ferinha viu! Olha a bola, olha a bola, olha a bola, olha a bola! No mano a mano, no mano a mano, Pedro Cruz, vai na batida, André Cruz, todos na área, olha a bola, tirou! Meu amigo, que defesa do goleirão guarda-redes Vasco, na área, olha a bola, tirou! O cabeceio foi do Gonçalo viu, meu amigo, que defesa viu! Salva a pátria, o goleirão Vasco, mais uma bola, tira de soco! Precisa reagir o Pedrulha, tira, Thiago, Chico, que bola! É agora, é agora, Carlos, tentativa com Chico! Levanta a cabeça Chico, Chico já na grande área, pega o goleirão Sandro! Luiz, é o nome da fera viu, Luiz Jorge, e agora, como é que faz? Como é que faz Luiz? Bola na área, tira, pega o goleirão Vasco, e fim de primeiro tempo! Fim da primeira parte, jogo de verdade viu, jogo de verdade! Se você chegou até aqui, e está até aqui, é porque está gostando! Então, meu amigo, acompanhe o segundo tempo, segunda parte viu! Jogão! Vamos ver agora as equipes indo ao bom leário! Pedrulhense, zero! Equipa da casa, de branco! Dois! Equipa visitante, Real! Real Brasferes, estamos juntos fechadão! Chegando as equipas, já no vestiário! Primeiro a entrar é a equipa da casa, equipa visitante! Equipa do Pedrulhense! O pessoal não está nada satisfeito com o placar viu, nada satisfeito com essa primeira parte! Muita porrada no vestiário! Intervalo de jogo, torcida aproveita para tomar um fininho! Eita, maravilha! Olha só, que coisa linda! Muito bem! Show de bola, torcida! Que comparece, vem prestigiar o campeonato distrital de Coimbra viu! Maravilha, Maravilha! Maravilha, Maravilha! Placar do jogo, 1-3! 1-3! Meu amigo acha que o placar do jogo final, 0-2! Certo! Vamos ver! Placar do jogo, quem arrisca o placar do jogo? Placar final! Estou sentindo 3-0! 3-0! 3-0! Vamos ver! 2-2! Placar 2-2! A amiga está arriscando 2-2! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Placar final, será? 5-2! 5-2! A torcida está acompanhando aqui! É o intervalo interativo! 3-2! Vamos ver! Pedrulha fácil! 3-2 Pedrulha! Pronto! Está registrado! É o intervalo interativo! Placar final, arrisca o placar! 3-2! 3-2! Pronto! Já foi! Placar do jogo, arrisca o jogador! 3-2! 3-2 Pedrulha! 3-2! 3-2! 3-2! 3-2! Em campo! Já iniciando o trabalho de aquecimento! Aguardando o árbitro! O pontapé é já dado! Jogo de verdade, meu amigo! Com emoção ou sem emoção? Ele clareou! Levantou! Bola na área! Tira o jogador Gonçalo! Ainda Chico! Pega o goleirão Sandro! Faz uma linda defesa com os pés! Vira com o Fábio! Fábio para Chico! O Chico levanta a cabeça! Thiago! Thiago para Rui! Acompanha comigo! Acompanha comigo! Dá o zoom! Dá o zoom! Dá o zoom! Pega o goleirão Sandro! Chico na bola! Chico na bola! Levantou a cabeça! Nuno na bola! Tudo começou assim, ó! Tocando bola! Olha a bola! Perde bola! Levanta a cabeça, jogador! Olha a bola! GOOOOOOOL! Faz o terceiro gol! A equipe do Real Brasília! Olha a bola! Perde bola! Levanta a cabeça, jogador! Olha a bola! A equipe do Pedro União! Aperta a marcação, real. Falta, foi falta, foi falta! Opa! Vixe, Maria, meu amigo! O que é isso? E a torcida fica na bronca, viu, meu amigo? Olha a bola, olha a bola, olha a bola, passou do primeiro, tocou na trás com o Nuno! Que golaço! Olha a bola, passou do primeiro, tocou na trás com o Nuno! Ah! Meu amigo! Que golaço, velho! Faz o quarto golo, a equipa do Real Brasil. Meu amigo, que golo! Jogo de verdade, viu? Trabalha a bola, Thiago. Thiago com mais, Melo, de pé em pé com o Zé Reis, olha a bola, clareou! Meu amigo! Meu amigo! O goleirão Sandro tá iluminado! Meu amigo! Marcação dura, firme, perde e abriu! Opa! Olha a bola! Patrônia! E saída também do jogador do número 7, Nuno, ao todo de dois gols. Dois gols da feira Nuno, um gol do Pedro. Boa! Belíssima partida fizeram! Boa! 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 para muitos para muitos uma surpresa viu mas eu vou repetir para o professor Emílio Batista isso não é surpresa a equipa veio preparada para essa vitória Real Bras Femme 5 impecável impecável 5 a 0 vamos para o pós-jogo e acompanhar a festa da torcida também a equipa do Real Bras Femmes vai agora para agradecer sua equipe, sua torcida a equipa do Real Bras Femmes professor fim de jogo foi um jogão um jogo de verdade parabéns pela vitória muito bem aqui veio prestigiar fim de mais um jogo de mais uma transmissão agradeço de coração a todos que participaram que interagiram e que estão acompanhando o nosso trabalho do campeonato distrital domingo a domingo um grande jogo sempre uma emoção diferente hoje Real Bras Femmes 5 Pedro Lence 0 clássico que você vai acompanhar através do nosso canal se você assistiu até aqui não deixa de subscrever e dar aquela moral já convidei a galera rapaziada todinha da torcida do Real e do Pedro Lence para prestigiar esse grande jogo 5 a 0 estamos juntos fechadão playlists aí a torcida direita campeonato distrital essa foi a décima rodada domingo que vem décima primeira Sourense versus São Silvestre campo dos fundadores estaremos presentes para esse grande jogo primeiro jogo Sourense venceu a equipa de São Silvestre no placar de 7 a 0 domingo que vem vai ser o jogo da vingança convido toda a torcida para comparecer em São Silvestre campo dos fundadores para prestigiar esse grande jogo estamos juntos fechadão o Thiago Fute 10 o embaixador do futebol amador do Brasil agora em Portugal estamos juntos Legenda por Futebol 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto